Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como colocar o idioma da sua Smart TV LG para o português de maneira muito simples e muito fácil. Então beleza, vamos supor que ela está no inglês e você quer colocar ela no português. Então para isso a gente vai pegar o controle e você vai selecionar aqui nas configurações, nessa engrenagemzinha, então selecionei e vai aparecer essas opções aqui na lateral. Então você vai descer e vai selecionar a opção de All Settings, que fica aqui embaixo. Então eu vou selecionar, botão no meio, selecionei e ele vai carregar pessoal e vai abrir essas opções aqui para a gente. E agora você vai descer e selecionar essa opção aqui, General, e você vai selecionar para o lado aqui no seu controle. Então beleza, selecionei para o lado e agora pessoal eu vou descer e selecionar a opção de System. Então essa opção aqui, basta selecionar, botão no meio, beleza, e vai chegar pessoal nessa outra tela. E aqui a gente vai ter logo de cara, aqui no início, a opção de Language. Então você vai selecionar essa opção, botão no meio, selecionei, beleza. E aqui pessoal nós temos a opção de Menu Language. Então essa opção que a gente vai mudar para poder colocar no português brasileiro. Então você vai selecionar essa opção que está aqui no inglês. E aqui nós temos os idiomas disponíveis para a gente estar alterando. E você vai descer e lá embaixo a gente vai ter a opção Português Brasil, português brasileiro. Então eu vou selecionar. E aqui eu vou selecionar essa opção Yes. Então para a gente alterar o idioma. Selecionei OK. Vamos aguardar. E agora pessoal ele está aplicando as configurações. E agora a nossa TV está em Português Brasileiro. Então pessoal, esse foi o vídeo. Bem simples e fácil. Porém muito útil. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu! E aí